Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Xterra, dando uma volta e eu parei para fazer um vídeo de um tema que me perguntaram aí de muita gente manda, né? Pergunta sobre peça, preço de peça, enfim vou falar hoje sobre as peças usadas, assim, é meu ponto de vista, tá? Primeiro, tem peça usada que eu acho que não vale a pena você comprar para botar na sua Xterra e vou explicar daqui a pouco porquê e outra é o preço, tá? Muitas vezes você vai procurar peça aí no Mercado Livre às vezes até em ferro velho, né? Em desmanche e as peças estão mais caras do que nova a questão, gente, é que assim tem peça nova que é mais difícil de encontrar realmente a venda na hora que você quer então, meu conselho primeiro é sempre planejar a manutenção que você vai fazer por exemplo, ah, eu estou querendo trocar um tanque de combustível estou querendo trocar alguma peça algum farol, lanterna, alguma coisa assim vai aguentando o que você tem lá guarda um pouco a emoção, a euforia de trocar e fica vigiando, fica namorando na internet, né? e às vezes você vai encontrar uma peça nova por um preço bom às vezes o preço mais barato do que o preço que você está achando aí em ferro velho ou o preço que você está achando na internet vou mostrar um exemplo uma vez eu fui comprar um tanque para a minha Xterra um tanque de ferro um tanque original e usado estava assim 900 reais em desmanche até mil, né? e eu encontrei novo, 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 novo nunca usado com etiqueta da Nissan e tudo e eu paguei 700 reais tá? então, para ver a diferença então, tem que ficar atento no preço porque, gente como é que as pessoas colocam o preço com essas peças que elas não têm tabela de preço elas não são fabricadas mais então, o que eu percebo é muitas vezes assim um cara vai lá e anuncia a peça por 500 reais ele chuta o preço não tem ninguém anunciando no mercado livre aí eu vou vender a minha eu olho e falo e a minha está melhor do que a dele vou pedir 600 então, chega o cúmulo de você ter peças por exemplo como controle do ar-condicionado ali controle do ar-condicionado os botões do ar-condicionado ali tem uma peça tem uma placa de circuito ali tem gente que está pedindo no mercado livre 1.500 reais 2.000 reais eles vão enviar mais de 2.000 reais naquilo ali tá? eu não compraria e aí, ponto por quê? se a sua não estiver destruída provavelmente você tem um problema no circuito ali que já tem várias receitas e você fazer um jumper tá? segundo por que eu não compraria aquela peça usada? porque se a sua está ruim e você comprar usada quem disse que daqui a 6 meses quando acabar a garantia que o cara te deu isso aí não quebre também outro problema muitas vezes os carros ficam em desmanche quem está vendendo geralmente o carro é desmanche quem está vendendo a peça dele o carro fica um aberto fica um sem vidro fica um batido fica chovendo ali fica úmido ali então, se a peça estiver funcionando é questão de tempo até ela quebrar tá? então, eu não compraria o controle do ar-condicionado de desmanche tá? pode estar funcionando agora pode ser que não funcione dentro de um tempo então ele é uma peça que tem mais oferta tá? porque ele saiu em outros veículos saiu na em outros países também então saiu também na na frontiere é igual então, eu não compraria eu mandaria consertar o meu ou ia ter uma receita na internet para consertar o meu tá? então, o controle do ar-condicionado é um primeiro que eu não compraria outra coisa que eu não compraria essas peças de painel essas peças de painel elas têm um acabamento muito ruim tá? ela quebra sozinha por que que ela quebra sozinha? porque o plástico é ruim principalmente o plástico que antes que eu encontrei aqui das Nissan brasileiras desse carro aqui específico não tô falando de todas as Nissan então, com o tempo ela vai ressecando e parte por exemplo aonde é preso os parafusos ali, as presilhas e aí a peça fica meio solta o seu carro fica batendo se você comprar um carro que tá usado já por exemplo você quer uma X-Terra 2004 se você comprar de outra X-Terra 2004 quem diz que vai estar melhor que a sua? ou quem diz que vai durar mais que o seu? ah, tudo bem se você for comprar das últimas que saíram da 2008 aí, tudo bem tem quatro tons de diferença vou chutar aquele acabamento do painel principalmente lá aquele acabamento prata lá ele sempre racha a fabricação dele o meu por exemplo tava rachado quando eu comprei eu mesmo colei com fibra passei massa pintei e reforcei ele pra não rachar até hoje não rachou tá o carro aí quase cinco anos tá? então essas peças de acabamento eu não compraria usado uma outra coisa que eu não compraria usado tá? por questão de segurança é freio né? eu não compraria só se você tá numa emergência tá precisando da peça não tem mas essas peças aqui tem de reposição tá? tambor de freio as peças de freio geral tem lona você encontra ali na frente tem que tomar cuidado depois eu faço um vídeo específico mas o freio da X-Terra é diferente do freio da Frontier algumas peças tem ali e aí você tem que tomar cuidado mas assim sabe lá se o cara deu um passe num disco desse pra te vender aí a medida tá fora às vezes ele te vende o disco da Frontier que é diferente da X-Terra entendeu? vai funcionar por um tempo depois vai começar a bater pinça então eu não compraria peça de freio usada por questão de segurança também não compraria qual peça usada? não compraria amortecedor usado ou pode tá estourado ou pode tá estourando né? ou foi enfim você vai encontrar amortecedor novo aí se pesquisar de marca muito boa por um preço bom eu não compraria usado o relógio da X-Terra também tá? a Frontier não tem aquele relógio a X-Terra tem e aquele relógio ali ele é uma dessas peças que eu falei que ele quebra sozinho sozinho como? o plástico dele resseca ele começa a estourar ali o botão passa a não funcionar eu tenho um vídeo no canal mostrando como eu consertei o meu tá? eu comprei um usado pra desmontar a peça mas pra desmontar a peça tipo pra trocar ele geralmente vem com defeito porque o carro fica aberto como eu falei sem vidro pega a umidade ali e para de funcionar tá bom? então é uma peça que eu não compraria usada e um outro acho que pra terminar e quem souber de outras peças também que não compraria coloca aí eu não compraria o compressor do ar-condicionado usado tá? porque pode estar contaminado ficou aberto ali em desmanche tem umas marcas aí tem uns paralelos aí que funcionam bem tá? então eu não compraria usado pessoal era isso coloca aí a sua opção pra você também que você não compraria usado e cuidado com o preço pra não ficar levando o gato por leve nem ser explorado grande abraço pra vocês valeu valeu